Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, como é do seu conhecimento, até porque o PSD lhe colocou várias questões sobre esta matéria, a última das quais, prescrito em maio de 2020, a pandemia trouxe grandes dificuldades aos alunos universitários deslocados, em especial aos madeirenses, na realização dos seus exames presenciais no continente. Este é um assunto e uma dificuldade que nos tem vindo a preocupar e é por isso com grande estranheza que nos apercebemos que o Sr. Ministro não respondeu às questões que colocamos sobre esta matéria e, portanto, gostaríamos de saber quais foram as diligências, se é que existiram, da parte do Governo a tentar resolver este problema. Falando também em questões que ainda continuam por responder da parte do Sr. Ministro, vamos colocar aqui ainda outra questão, que não tivemos qualquer esclarecimento, que é saber se existe ou não a abertura do Governo para celebrar com a Universidade da Madeira o tal contrato-programa nos mesmos moldes aos que foram anunciados em Fevereiro com a Universidade dos Açores e saber porquê que o Sr. Ministro continua a audição, atrás da audição, a se recusar a prestar estes esclarecimentos que são da mais profunda justiça, uma vez que nós não podemos aceitar qualquer tratamento diferenciado entre estas duas universidades atlânticas. Para terminar, uma questão que ainda também não foi respondida e que nós também já colocámos por diversas vezes, quer aqui nas audições regimentais, quer por Escrito, e não conseguimos perceber porquê que o Governo continua sem responder.